Agora nós vamos falar um pouco das festividades que aconteceram lá em Torre de Pedra. Tivemos no último sábado, olha pra vocês verem, uma cidade aí de menos de 3 mil habitantes, mas imagina um povo festeiro, rapaz. Olha, juntou, olha a mega estrutura que foi montada ali na praça de Torre de Pedra. Nós tivemos ali mais de 4 mil pessoas acompanhando as festividades. A rua principal ali lotou de gente, a praça lotou. Olha, e tudo foi servido tudo de graça, viu? Tivemos, olha, foram mais de 3.500 cachorro-quente distribuído de graça. Tivemos vinho quente, tivemos vinho gelado, tivemos quentão, miro verde, miro cozido, aqueles docinhos, né? Tivemos ainda os bolinhos de frango e aí tivemos pipoca, tivemos pula-pula, tivemos touro mecânico. Tudo de graça para os participantes. Vem gente de Porangaba, vem de Bofete, vem de Guareí, vem de Cesar Olange. São Paulo, o pessoal que tem chácara baixou em peso lá. Então foi super legal e nós tivemos a oportunidade de estar ali participando desse evento e cobrindo esse evento. Então foi super legal. A quadrilha foi top, né? Até o prefeito Ciro, olha, entrou na dança. O prefeito Ciro, a primeira-dama Carol, todo mundo ali entrou na dança participando da quadrilha. O Ciro, ele teve que assumir, rapaz. Ele teve que assumir entrando no bloco da terceira idade, né? Que ele é meio assim, metido a garotão, né? Nesses tempos aí ele pintou o cabelo, tipo belo, estava com o cabelo loiro. Aí, ó, agora não, teve que entrar e assumir lá, participou da quadrilha com a terceira idade. Aí tivemos ali o show de Michel Vieira e banda, tivemos sanfoneiro fazendo a festa. Então foi super legal a festa junina lá em Torre de Pedra. E o Cirão não estava com o cabelo pintado agora não, viu? É não, ele pinta o cabelo lá de vez em quando. Lá fica galeguinho dos Vai Azul, rapaz. Amigo Ciro Pedroso, gente boa. Abração para você, Ciro. E todos ali, parabéns a todos que trabalharam na realização deste evento. Todo mundo ali, os voluntários, né? Então foi super legal. Parabéns. E aí E aí E aí E aí